Pediu o Muralha, perdeu para o Marinho, tentou o passe de Trivela, toca no Williams, vem para o R10, olha o Ronaldinho, na frente para o Love, bateu para o gol, é gol! Gol do Flamengo! Veja de novo o lance, R10, o lampejo do R10, ele apareceu e deixou o Love na cara do gol e aí ele não perdoa. O artilheiro confere, olha o Ronaldinho, o passe dele para o Love, a bola quicou e ficou no ponto.